E aí, galera? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui no Sacro School Simulator. E aqui, gente, eu achei uma caverna. Vocês acreditam que tem caverna pra gente morar aqui no Sacro School Simulator? Achei muito interessante essa caverna aqui. Então, bora entrar aqui pra ver o que que tem aqui dentro, gente? Hein? Vamos olhar? Vamos deixar um like e inscrever no nosso canal, gente. Tá bom? Olha aqui, olha pra vocês verem. Tem um sofazinho aqui. Olha eu sentando aqui numa boa nesse sofá. Gente, quem tem coragem de morar num lugar desse? Vocês têm coragem? É da hora, né? É diferentão, né? Imagina você morar dentro de uma caverna. Olha pra você ver, gente. Aqui, olha, eu gostei ali, ó. Tem uma banheirinha ali pra gente tomar um banho e relaxar, gente. Parece uma jacuzzi, né? Uma jacuzzi bem no meio aqui da casa, né? Aqui é tipo uma casa, só que não é caverna, né? Quem que teria o coragem de morar? É, perto daqueles bichão que tem aqui no Sacro, gente. Aqueles bichos que parecem... Ai, gente, parecem... Power Rangers. Não parece? Então, olha aqui, gente. Olha aqui, tem um caderninho. Caderninho não, é um livro. É um livro. Então, uma pessoa que gosta de livro. Você pode parar. Gente, não tem como você não relaxar. Olha aqui, ó. Ó, eu tocando viola aqui. Olha só, gente. Agora eu vou deitar naquela cama ali. Eu vou folgar ali na cama. Deixa eu folgar aqui. Eita que eu moro aqui. Olha pra você ver, gente. A mulher aqui é empoderada. Peguei aqui, ó, minha bolsinha. Ó, tem até bolsa aqui dentro. O negócio aqui é preparado, gente. Tô deixando a ideia aqui pra vocês vir aqui e conhecer esse lugar aqui, gente. Eu achei super ajeitado, tá bom? Então, gente, esse aqui foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, vamos deixar um like e inscrever no nosso canal, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.